A Câmara do Recife aprovou um voto de repúdio ao festival de Uling, que é realizado uma vez por ano na China. O requerimento de autoria da vereadora Goretti Queiroz condena as atrocidades que se cometem contra os animais com a execução de milhares de cães. O festival mata de 10 a 15 mil cães e gatos para que o público consuma as carnes desses animais, inclusive cometendo crimes de direitos tutoriais. Esse festival surgiu da crença de que a carne de cachorro, quando consumida durante o verão chinês, traz boa sorte e saúde. Então, durante o festival, os comerciantes espalham suas barracas pelas cidades e oferecem as carnes dos cães e gatos aos visitantes. E peço a compreensão para a gente conseguir mudar a cultura, porque como eu estava explicando ao colega vereador, cultura a gente muda. Também era cultura se jogar os cristãos aos leões na época da Roma Antiga. Também era cultura mutilar jovens virgens em algumas ilhas do Pacífico. Então, por que nós não pudemos mudar a consciência e ampliar a mentalidade para aquilo que é bom, verdadeiro e que produz efeitos comuns e efeitos positivos para o meio ambiente e para todos que aqui vivemos. Iremos fazer protestos em frente às embaixadas e em frente aos consulados chineses. Iremos fazer protestos em frente aos cidades. Iremos fazer protestos em frente aos cidades. Iremos fazer protestos em frente aos cidades. Obrigado.